É um balanço preliminar, já auditado e com cópia enviada para a Anatel. No primeiro semestre deste ano, a Sercontel obteve um incremento na receita de 6,36%. Resultado do aumento de clientes fora de Londrina, do reajuste tarifário de 2016 e da oferta de novos serviços. Por outro lado, houve também um crescimento das despesas, mas menor, de 3,52%. Além das ações internas de redução de todas as áreas de despesas, a Sercontel buscou renegociar contratos. De que forma? Reduzindo escopo, objeto e também renegociando reajustes, reajustes contratuais previamente já definidos nos contratos. Ou seja, alguns reajustes estavam programados, tem uma variação de 5%, por exemplo, as negociações fechavam em 2,5%, 3%. Então, isso contribuiu sensivelmente para a redução dos gastos da companhia nesse período. A combinação desses dois fatores elevou ainda a margem ebítida, um indicador que mede a capacidade de geração de caixa, que saltou de 3,8% em janeiro para 9,3% em junho. A renegociação de dívidas tributárias deve dar um fôlego nos próximos meses. No caso dos débitos estaduais, houve um alongamento de prazo e redução nas parcelas, de R$ 955 mil para R$ 255 mil por mês. São R$ 670 mil a menos. Já a dívida com o governo federal, de R$ 7,7 milhões, tinha sido dividida em 60 vezes de R$ 140 mil. Com a repactuação, serão apenas cinco parcelas de R$ 116 mil e o resto será quitado com créditos tributários. Ainda comparando o primeiro semestre de 2016 com o deste ano, o que é possível dizer é que o prejuízo da Sercontel reduziu 37,4%. Os números absolutos em reais só devem ser divulgados na reunião do Conselho Fiscal desta quinta-feira. Também não dá para dizer ainda qual o impacto direto no montante da dívida da empresa, que em dezembro era de R$ 232 milhões. Já a partir desse segundo semestre de 2017, a gente vai começar a mensurar esses efeitos positivos no resultado da companhia. A gente vai começar a ver números um pouco melhores. Não vamos sair do prejuízo ainda, porque estamos carregando um legado do passado ainda muito forte, mas a nossa expectativa é que teremos uma redução desse prejuízo no exército de 2018. O risco de perder a concessão de telefonia fixa por causa da crise financeira existe. Mas, segundo a controladoria da Sercontel, uma comparação simples de números pode gerar um falso pessimismo. É que enquanto a dívida fechou 2016 na casa dos R$ 232 milhões, a receita anual foi menor, de R$ 224 milhões. Só que nós temos que pensar que essa dívida de R$ 232 milhões não é realizável no mesmo período da receita. A receita é anual, R$ 224 milhões. A dívida se divide em curto, médio e longo prazos. Então, se formos pensar, essa dívida de R$ 232 milhões será paga ao longo de 12, 24, 36, 60 meses e adiante. Quer dizer, são dívidas que vão ser pagas ao longo de muitos anos. Então, não é possível fazer um efeito comparativo entre a dívida, R$ 232 milhões, que vai ser realizada em muitos anos para frente, contra uma realização de uma receita que é apenas anual, de R$ 224 milhões. São grandezas diferentes. Ou seja, a dívida é pagável. É possível de ser paga.